Vem o Chamonório e o Tirtão Tardoso, dois fenômenos da Ardíngria Ánima. Ele é diretor do Campeonato Nacional do Equipe Roseta, que por muito tempo trabalha sobre os comandos geral da equipe Roseta, da Organização Estrela, meu parceiro Tadeu, Luquinha da Presente e toda a equipe. Ele é de Mariris, São Paulo. Apresenta a lenda, Michel, e tudo bem aqui. O governo legalizado pela Senar, em parceria com dois super-homens. E aqui, pessoal, hoje vocês vão ver mais de 20 animais se apresentarem a Sarela. Quantos animais estão lá na ponta direito? E pergunta só pra ele se ele deixa algum desses calvóis chaperlutos aí. Não tá pro seu animal. Os animais que chegam a avaliar, chegam a custar quase um milhão de reais. Então, pode acreditar. Os poucos tratam os animais como essa aqui, dentro do roteiro. E hoje eu quero convidar a arena os dois filhos que estudaram...